Mas aí você falou dois gringos Aqui do Brasil, não tem alguma referência? Do Brasil? Mano, do Brasil Porra Se eu for falar de rap mesmo Do que eu gosto Eu gosto mais do som dos meus amigos Do que o meu pessoal faz É eu Eu gosto do som dos meus amigos Eu sei que o bagulho é de verdade Então tipo assim Se eu for escutar um álbum aqui BR, mano Do Brasil, eu vou botar um som do Nikito Que é um moleque underground Underground desaço assim Só que ele Mano, o último álbum dele Que é Downhill Domination, mano Ele lançou um álbum muito foda De verdade De onde ele é, pai? Ele é lá de Jundiaí Pô, vamos chamar ele aqui Nikito É foda Esse moleque é foda Zemaru Zemaru é lá de Minas, mano Zemaru é muito foda também Underground, de verdade assim O que eu realmente escuto assim Eu boto o álbum inteiro Isso que é foda Eu conheço as músicas, tá ligado? Tem muito artista bravo Tem muito artista bravo É os caras que eu conheço Esses daí Nikito e Zemaru É dois caras do BR Que eu escuto, tá ligado? Louco, louco O pai, como eu tava falando pra você Eu fui no show do Limpacto, tá ligado? Teve aqui Tchau, 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 tchau 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 Obrigado.